Uma do chão de três, uma vira-se para a outra. Portanto, tem uma Claymore, Tactical Insertion. Olha, escolhi o escudo com a skin dos zombies. Ui. Até quero ver. Até se cagam todos. O escudo aqui para quê? Até se borram. Temos é que arrebentar com o carro, se calhar, ali ao lado. Os carros é que têm de ser arrebentados antes. É mesmo aqui, é mesmo aqui. Olha, olha, olha bem o meu escudo. Lá, olha bem o meu escudo. É feio, não é mais bonito. Vou parar aqui uma Claymore. Temos que o insertion. Eu vejo o lado direito. Estou a confiar em nós. Fazer reload, reload, reload. We got campers in advance. Inhar, ladu! Olha, olha, a minha Claymore mora. Tem uma tag, tem uma tag. Tá. Tá um gajo à frente? Vou buscar, tá aqui um. Tá aqui um, tá aqui um. Tá aqui um, tá aqui um. Tão aqui dois por lá. Só me trago. Estou nas salões, mas estou aí. Estou, mas já estou nas salões. Preciso me ajudar aqui. Vou recarregar o lado esquerdo. Ajuda. Ajuda aqui, rápido. Tá aqui, ele tá aqui. Me ajudem que eu estou... Tá, tá peixe. Tumba. Tá aí, o gajo está aí em cima. O gajo está aí em cima, do lado esquerdo. Está aí em cima, na parte de cima da casa. Do lado direito. Vem pro cá, vem pro cá. Tumba. Como é que eu não acertei no gajo? Pá, se o outro gajo está aí. E atrás de mim, atrás de mim. Tente em recuar, pessoal. Aficionado. Conexen. 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 T podia se sentir bem embora. Estamos, estamos. Conexen. 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 nao eu acho que seja infeliz eu vou me dizer eu vou me dizer não vou me dizer quero me dizer eu vou me dizer se cair já não tem o que vai por enquanto é o que estou convocando O que é que está fazendo Wathona? O que que é queيرou, irmãos? Eu não pergunto. Tá mole. Seraiar. Eu não pergunto. A Aldrataneira. Warthog inbound. Escort Drone inbound. Friendly Stealth Chopper inbound. A kill denai. Escort Drone inbound. A esquerda Estão a ir, estão a ir Estão a ir, estão a ir Estão a ir, estão a ir Estão aqui, estão aqui, vejo gás Ei, matou-me, foda-se Estou-te a ti a mim E outro? Ele está aqui à minha frente, está mesmo à minha espera Salto Não me larga Não me escuta Ah, caramba Não me escuta 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 Agora que viste a Swarm Está morto Está morto Está morto Não precisa estar a disparar mais Está ali na tag O peixe vai lá buscar O lado direito O peixe está o peixe O peixe está o peixe O peixe está o peixe Olhe para o lado direito O peixe está o peixe Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Cuidado! Osnais foram destruídos seu equipamento. Ai... Para trás, Rosas! Rosas! Kill confirmado. Eu estou lá atrás. Não vem nenhum. O equipa está aqui dormindo. Olha. Podas matar o mundo da esquerda. Target finder, target finder, target finder. Está distante. Está distante. Eu estou morto. Está lá apanhar, Lopes. Este lado. Ia solta a casa. Kill confirm. Gaste por outro anel-se. Help, help, help. Lá à direita, lá à direita. Proteção que estou a fazer reload. Está ali. Já estou. Está ali mais duas tags. Ou três. Opo. Solta aí a casa. Vá lá buscar peixe. Cuidado aí peixe. Peixe do lado esquerdo. E três tags, acho. Ou quatro. chico. Fica senhora. Fixa man. Fim contra todos os anelados. Afir오. Enra o que, trabalho chapéu, not usadas. Não dá. O peixe está aqui, mas não foi Eles estão ali dentro do peixe e as escadas Eles estão ali dentro do peixe 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... 1, 3, 3... 1, 3... 2, 3... 1, 3... 2, 3... O... O que não vai sair? Não pegue. Como é que as filhas da quinta puta está lá com ele? Caralho! Estamos a nascer aqui. Puta se as filhas aparecem aqui. Puta se não havia arma maior no caminho. 49, 10, oh peixe, foda-se. E podias ter morrido, podias ter morrido dos anos caralho, só andaste ali.